Então você gostou. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Ana Cristina, eu espero não ter causado nenhum problema com seu marido. Não, não se preocupe. Não pode causar mais problemas do que os que já tenho com ele. Eu não entendo a atitude do seu esposo. Se eu tivesse uma mulher como você, me dedicaria a amá-la sem limites e fazê-la feliz. Não me diga que ainda fica ruborizada. Você é linda. Fazia tempo que eu não vi uma mulher ficar assim. Realmente eu sou uma mulher simples. Eu sou do interior. Esta arrumação que está vendo é só um disfarce para esta ocasião. Eu não sou assim. A minha vida é muito simples. Olha, para começar, eu sou neta de um sapateiro. Pois agora admiro mais por sua franqueza. Como você pode ver, eu não vim vestido porque entrei, como dizem por aí, como penetra. Por favor. É a verdade. Eu não fui convidado para este evento. Não tenho nada a ver com a indústria de calçados. Simplesmente sou amigo do Rogério Valença. E como eu soube que ele estava aqui, passei para cumprimentá-lo. Bom, então eu lhe dou as boas-vindas, sem me importar como esteja vestido. Afinal de contas, eu sou a anfitriã. Você é a única. Ainda não entendeu o que ela é minha mulher? Tem que respeitar. Otávio! Otávio! Por favor, senhores, confortem-se! Não, confortem-se! Otávio! Calma, chega! Nunca mais vai se meter comigo. Ouviu? Nunca! Calma, calma. Você está bem? Você é a única pessoa que me preocuparia se a vi se sentir mal. Não, não, não se preocupe. Eu estou bem. Eu estou bem.